Que lê lê bom mama, amassi corretu Souza pelekiti, na bocô corretu Que lê lê bom mama, amassi corretu Souza pelekiti, na bocô corretu Amassi corretu, amassi corretu Amassi corretu, amassi corretu Amassi corretu, amassi corretu Que lê lê bom mama, amassi corretu Souza pelekiti, na bocô corretu Que lê lê bom mama, amassi corretu Souza pelekiti, na bocô corretu Amassi corretu, amassi corretu Na boca o que é tu, quer me ver com a mamãe, a mamãe que é tu, só para te ler e ti, na boca o que é tu. Na boca o que é tu, quer me ver com a mamãe que é tu, só para te ler e ti, na boca o que é tu. Pam ve, mi com a mamãe que é tu, quer me ver com a mamãe que é tu.